Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos pintar e decorar o kit higiênico aqui, esse aqui vou mostrar pra vocês passo a passo e tudo que a gente utilizou, tá bom? Vamos lá! E aí Bom gente, eu vou mostrar a vocês aqui os materiais que nós vamos utilizar pra poder fazer o kit higiênico pra fazer a decoração do kit higiênico o kit higiênico ele veio assim aqui eu vou utilizar o emborrachado que é pra poder fazer as nuvens peguei dois copinhos plásticos pra poder colocar a tinta que eu vou diluir na água aqui a base acrílica aqui a tinta fosca pra artesanato aqui a cola apropriada para artesanato que é a cola de silicone aqui o pincel, se vocês puderem pega um pincel mais macio pra não marcar a pintura mas como eu não achei eu peguei esse mesmo, número 18 mas a gente pode amenizar com um pincel de rolinho de espuma ou então uma espuminha mesmo a tesoura que nós vamos utilizar uma cartela com as pérolas pra poder fazer a ornamentação essa canetinha aqui eu vou utilizar pra poder fazer o desenho da nuvem aqui no emborrachado mas eu vou concluir com um pilotozinho na verdade não chega a ser piloto mas eu vou botar foto pra vocês verem o que que eu utilizei pra poder fazer a nuvem aqui certo? a lixa nós vamos utilizar pra poder tirar esses acabamentos mal feitos aqui ó aí você passa a lixa bem de levinho assim ixi o supervisor tá aqui ó opa já tá aqui já é? nem vi você vindo pra cá não ficou lá sozinho lá hein? você não vai ficar com ninguém isso serve também pra não marcar tanto quando você for passar no MDF vamos lá agora pra a base no MDF já pintamos os três potinhos agora nós vamos deixar secar pra gente dar mais um ademão e vamos iniciar agora pintando essa bandejinha como eu falei no início do vídeo que esse pincel ele marca muito a pintura então ele fica assim na pintura só que nós demos as duas demãos com ele porque não iria ser a pintura final e agora nós vamos passar o pincel de rolo e você vai ver como é que vai ficar olha a diferença desse pra esse, esse com esse pincel e esse com o de rolo agora eu vou dar a segunda demão na bandeja e depois nós vamos finalizar com o pincel de rolo, tá? vamos nessa pra pintar as letras como as letras são bem pequenininhas nós colamos as letras na fita pra poder ficar mais fácil a pintura, o acesso pra cada letrinha e aí nós vamos pintar assim gente eu tive uma ideia aqui e eu vou tentar fazer peguei na internet e imprimi o desenho de uma nuvenzinha já com a gravatinha, tudo certinho vou colar no emborrachado e vou recortar pra poder já ficar o modelo correto, tudo certinho, tudo bem feito aqui eu recortei um pedaço do emborrachado e recortei de qualquer jeito mesmo as nuvenzinhas vou colar as nuvens e vou recortar no formato correto, vamos lá aqui desenhei, agora eu vou recortar e colar a nuvem pronto, eu colei a nuvenzinha aqui ó como ficou bonitinho aí é só ornamentar prontinho gente, aqui como ficou as nuvens no emborrachado eu fiz seis nuvens, se eu precisar de mais eu faço aqui agora eu vou pintar essa parte aqui todinha de azul a parte de dentro e a tampinha vai ficar branca mesmo então o que que eu vou fazer? eu vou cobrir a tampa toda com jornal porque eu vou pintar essas partes aqui com spray então pra não sujar, não melar e não pintar sem querer a tampa eu vou cobrir toda de jornal pra decorar a tampinha além desse puxadorzinho também em formato de várias pérolas eu colei pérolas ao redor pra poder não ficar só o puxadorzinho com essas pérolas também só que eu colei uma por uma pra poder colar mais separado e vou fazer isso nas nas outras duas também pronto acabei de decorar aqui as três desse jeito daqui a pouco eu vou decorar os potinhos pra poder colocar a tampinha pra mostrar vocês tô aqui agora finalizando os potinhos tô dando a última demão por dentro vou mostrar pra vocês como é que fica a finalização pintando com esse pincel e a finalização pintando com aquele pincel de rolinho vocês vão ver a diferença vale muito a pena vocês investirem no pincel de rolinho porque fica bem perfeitinho tô finalizando a parte interna do potinho pra poder começar a decoração eu vou mostrar agora a diferença das duas finalizações aqui é a finalização com o pincel normal olha como fica o risco e a finalização com o pincel de rolo olha como fica bem melhor o acabamento finalização não risca e nem fica com marca de risco muito melhor gente aqui pra decorar eu usei uma fitinha branca pra fazer um contraste na cor e aqui nesse corte eu vou colocar um lacinho assim esse estilo aqui de lacinho falta colocar aqui o meio né e colocar uma pérola e vou já fiz dois e vou ensinar vocês a fazer um aqui seguinte você vai cortar no tamanho que você deseja o seu laço vai colar na ponta assim nesse corte mesmo aqui você vai colocar uma gotinha só de cola e aí você vai fechar essa parte do laço assim bem no meio pra poder ficar essa aberturazinha aqui pronto o primeiro passo tá feito nós vamos fazer a parte menor agora mesma coisa não tem segredo agora você vai pegar no cortezinho você vai passar uma colinha pouquinho e na outra partezinha do meio você vai colar pronto prontinho amores então a caixinha de remédio ela ficou assim coloquei a correntinha de pérola na parte inferior em toda lateral da caixinha coloquei a nuvenzinha desse lado e desse coloquei essa pérolazinha pra dar um toquezinho também aqui o lacinho a fitinha que eu entrelacei o lacinho que foi esse que eu fiz os nomes ou melhor ou melhor o nome dele em cima coloquei pérola nos cantinhos nas pontas e ele veio com o fechizinho mas eu preferi pra ficar mais bonitinho colocar isso aqui pra poder ficar o puxadorzinho padrão dos potinhos então dentro ficou branco a tampinha branca fora azul com os detalhes branco e esse potinho eu coloquei pérola em toda lateral e ficou assim e a bandejinha ficou desse jeito fiz também com a fitinha coloquei a nuvenzinha coloquei a correntinha de pérola rodeei de pérola aqui na bandeja deixei a bandeja branca pra poder dar um contraste e coloquei todas padrão dentro branco e fora azul todas da mesma forma